A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um homem de 75 anos cometeu suicídio na rua Horácio Gomes da Silva, no bairro Vila Nova, em Tapes, na noite desta quarta-feira, 29 de junho. Segundo informações, o homem foi encontrado morto junto à porta do banheiro da residência por um vizinho. Ao chegar no local, o homem chamou por Agenor Fagundes, que não respondeu aos chamados. Desconfiado da situação, o vizinho acionou a brigada militar, que encontrou o homem já sem vida no local. A Polícia Civil investiga o caso.